Com grande presença do interior, Cuiabá recebeu neste final de semana mais uma edição do Campeonato Mato Grossense de Jiu-Jitsu. E o Record nos Esportes foi lá conferir. A segunda etapa do vigésimo Campeonato Mato Grossense de Jiu-Jitsu reuniu 150 atletas que disputaram nas categorias maiores de 18 anos. O que chamou a atenção dos organizadores nesta etapa foi a grande participação de competidores do interior do estado. A gente vê o pessoal do interior com bastante qualidade técnica. A gente vê que a luta não é mais uma modalidade só de Cuiabá. A gente tem várias cidades praticando e tendo o Jiu-Jitsu de boa qualidade. A gente quer agora melhorar ainda mais e fazer com que não só fique nos grandes centros. Esse campeonato teve atletas de Pontes da Cerda, Sorriso, de Cáceres. O Jiu-Jitsu acontece em quase todas as cidades do estado. E é isso que é muito bom. O Jiu-Jitsu hoje popularizou de uma forma, não só no estado como no Brasil, que hoje você tem vários projetos sociais que são feitos no Jiu-Jitsu. E a federação tem um trabalho de desenvolver e liberar para os projetos sociais a participação sem custo. Esta é a maior competição da modalidade realizada em Mato Grosso e conta com grandes nomes do esporte no estado e também no Brasil. Como o matogrossense José de Oliveira, conhecido como Indinho, que já foi três vezes campeão brasileiro de Jiu-Jitsu e este ano levou a medalha de prata do brasileiro. Para mim, tentar ser o melhor tem que treinar bastante e lutar bastante, né? Porque todo mundo quer ser campeão estadual, quer ser campeão brasileiro. Então é uma corrida difícil contra o tempo, contra os atletas também, que não é toda hora que a gente pode treinar e é difícil. Este ano você está confiante para o estadual? Ah, este ano tem que ter uma certa confiança, né? A terceira etapa do campeonato, que vai acontecer no dia 11 de setembro, vai reunir atletas com menos de 18 anos e maiores de 30. Vai ser a penúltima antes da grande final que acontece em novembro. Este ano tem um modelo diferente de metragem para classificação do campeonato matogrossense. A gente vai classificando os atletas até a grande final, que vai ser em novembro. A gente teve duas etapas separadas, também foi a primeira vez que aconteceu. As crianças e os másteres separaram dos adultos, para a gente poder dar um foco maior na competição dos adultos e também na competição das crianças e dos másteres. Isso vai dar uma melhor qualidade técnica, não só para os árbitros, mas também para o atendimento da equipe técnica da federação, podendo melhorar a capacidade de todos os atletas matogrossenses. E as lutas foram intensas e mostraram que os atletas do nosso estado estão preparados. E a intensidade não era só no tatame, não. Olha só do lado de fora o treinador da equipe de cássaros tentando passar algumas orientações para os competidores. Algumas vezes funcionava, outras não. Mas para garantir que o atleta entendesse, valeu até usar o próprio filho de cobaia. Tudo pela vitória. Às vezes o atleta, durante a luta, ele fica meio sem saber o que fazer. E nessa hora é importante o papel de quem está orientando, de quem está instruindo, e poder até demonstrar um papel do que ele pode fazer naquele momento da luta. Então sempre o técnico tem um fator que ajuda muito, né? Se ele souber conseguir que o aluno que esteja ali lutando, de fato, consiga enxergar uma nova possibilidade dentro da luta. A Thaisa veio de Cáceres e é a segunda vez que ela participa de um campeonato e já vai levar para casa a medalha de prata. Quem levou para o meu lugar foi a menina da minha academia também, a Monique, faixa azul, ganhou de mim. E é meu segundo campeonato, estou só seis meses no jiu-jitsu. Bom, eu vouittre, gente. Bom, eu vouittre. Tchau, tchau.